Música Porque a cidade dos bons sinais completa 108 anos de elevação à categoria de cidade, este ano não podíamos passar diferente. Vamos ouvir alguns munícipes o que é viver em Clemane, como é que é estar em Clemane acompanhado do desenvolvimento da cidade de Clemane. Música Nos últimos anos a cidade de Clemane tem desenvolvido, está em um bom ritmo de desenvolvimento e para amenizar para os 78 anos que é a cidade completa. Já mudaram as coisas, estão muito boas, nós estamos todos felizes, as estradas estão boas, estamos a ver o mesmo se mal, o professor, nós estamos a parar e a ver o mesmo prazer dar. A cidade em si apresenta um bom aspeito agora em relação aos anos passados, estou me referindo ao ano 2013, 2012. E estamos num bom ritmo, né? A autarquia está a crescer. Me dirijo aos munícipes dessa cidade para desejar um feliz aniversário, ou feliz os 78 anos dessa cidade, e votos de boas festas, apesar do confinamento. Mas queremos dizer que a cidade é vossa, a cidade é nossa. Queremos contar mais uma vez convosco neste desafio. Continuem exercendo o vosso dever de cidadania, que é o pagamento das taxas e os impostos que... E são essas taxas e os impostos que alavancam o desenvolvimento do município. E também queremos contar convosco nas atividades voluntárias, coletivas, que temos desenvolvido ao nível dos bairros. E, mais uma vez, a cidade é nossa, e só nós poderemos criar melhores condições e tornar a cidade um lugar mais apresiva e também construirmos um desenvolvimento sustentável. Então, feliz aniversário, feliz o dia da cidade de Kilimano a todos os munícipes da cidade e a todos aqueles que, direito e indiretamente, têm dado o seu apoio para que a cidade de Kilimano se torne um lugar, um destino turístico para todos e ser aquela cidade que anima. Olá, pessoal do Kilimano. Eu sou o Glexinha Alvoto. Estou cá em Kilimano há, sensivelmente, 11 ou 12 anos. Gosto muito de estar em Kilimano. Kilimano é minha segunda casa. É uma cidade maravilhosa, gente maravilhosa. Então, formei-me cá, trabalho cá. Então, tenho segunda casa como Kilimano. Então, não tenho muita coisa a dizer. Simplesmente, parabéns, 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 Kilimano.